Já faz um tempinho desde que o tal rei da ironia trouxe em pauta o tema de vídeos de faxina. Não me chama de cringe, puxa malha de rei da ironia, é meme galera, para, stop, tá? E essa pauta na qual tô falando, ele mostrou pro mundo o submundo que existe no YouTube, e que simplesmente o próprio YouTube caga pra isso. Submundo, Sam, como assim? Pra quem não sabe do que eu tô falando, existe uma categoria exclusiva de vídeos de faxina, e se fosse vídeo de faxina realmente, tava tranquilo, tava favorável, mas não é bem isso que acontece. Até porque a categoria na qual eu tô falando, na realidade, é mais pra uma categoria de site porno adultos, do que qualquer outra coisa. E como já faz quase um ano que o Orochi postou o vídeo, eu decidi ir muito além. Além de parar pra ver como tá esse submundo e fazer um react pra vocês, a coisa de alguns meses atrás eu decidi ir além. Eu decidi fazer um vídeo de faxina, fingindo ser uma mina e postar no YouTube. Um vídeo muito merda e vergonhoso. E, é, eu fiquei famoso com essa porra e ganhei dinheiro fingindo que eu era uma mina. Puta, puta merda. Mas calma, senta aí na sua cadeira ou deita na sua cama, porque o vídeo tá só começando. E aí, véi? Cês tão bem, mano? Porque eu tô com medo do que eu tô... Pra ver, velho. Medo também é um pouco engraçado, eu confesso. Mas é isso aí, mano. Eu já fiz toda a introdução, tá no título. A gente vai ver um vídeo de faxina. Mas a gente vai ver um vídeo de faxina e comentar aqui, ó, a sincera opinião sobre as coisas, né? Eu não assisti os vídeos em si. Eu fui pela thumb. A janela tava só a poeira. Olha a thumb. Eu acho que eu não vou deixar explícito essa thumb, mas a mina tá com a... Ih, tá pra fora. Ela tá tipo assim, ó. A teladinha assim, a tetinha assim. Mas vamos ver aqui um pouco dos vídeos. Fazer uma reação 100% sincera. O que é isso? A mina usa modificador de voz, mano. Ela usa uma voz parecendo de criança e é uma velha. Eu vou ver que vocês gostam de limpeza na janela. Ai, que peço na janela. Ei, vocês gostam de ver eu limpando a minha janela. Nem tô mostrando a minha bunda, o meu peito. Espero que vocês deixem muito like. Deixe muito like, galera. Uhul like para a minha limpeza. Muitos vídeos meus. Eu vou pular isso aqui porque a gente tem muito vídeo pra gente reagir. E eu não quero que o vídeo fique com 20 milhões de horas. Mas... Olha essa porra. Olha essa porra, chat. Olha isso. Só pausando aqui pra gente já ir pro próximo. A filha da... Ela tá pelada. Por dentro da janela, na cortina, e limpando pelada, mostrando a silhueta do corpo. É um vídeo 100% família. Você pode agir e assistir com todo mundo da sua casa. Porque com certeza, ó, family friend. Ó. Uhul. Aí você vai e desce um pouco aqui. Tem o que? Patreon. Por que, mano? É porque ela quer limpar a casa das outras pessoas? Com certeza. Vamos pro próximo, mano. Tô sem paciência, mano. Lá vem a prateleira do banheiro. Essa thumb é incrível. É sério. Essa thumb, ela é incrível. Eu não... Não vai dar pra colocar aqui essa thumb. Mas vocês vão entender. Mas ela tá tipo assim, ó. Ai. Ela tá assim, chat. Ela tá assim, ó. Ela tá assim, ó. E tá parecendo a calcinha da Playboy, chat. Por que, gente? Gente, por que, mano? Ela tá jogando água no espelhinho. Ai, não. Mas eles estão. Eu espero que vocês estejam muito bem. Porque eu estava... Ela tá com modificador de voz de novo. Ai, que bom. Sando. Que grava pra vocês. Ai, eu pensei em... Ai, eu pensei. Eu vou abrir minhas pernas e lavar. Ai, eu esqueci. Eu esqueci a sua anta. Ela fica 20 mil horas falando. E aí, ela começa o vídeo. Bom, chegamos aqui. Chegamos aqui no vídeo. Uhul. Uhul. E aí, vocês estão olhando. Essa é a minha penteadeira. Nossa. Você tá vendo a penteadeira, chat? Olha ali, ó. Uhul. E aí, vocês deixaram bem limpinha. Nossa. Bem limpinha mesmo. Eu acho que vocês já vão me ensinar. Ai, essa penteadeira. Mano. Essa... Essa aqui é uma penteadeira? Essa aqui é uma penteadeira. Eu não sei. Ela tá com a perna aberta, gente. Ela tá com a perna aberta, assim. Lavando o espelho e mostrando tudo, gente. YouTube. Uhul. Liberar isso. Uhul. Que bosta é essa, velho? Espelho mágico. Inacreditável. Corte. Olha a fucking Thumbing. Thumbing. Eu não sei falar. Ela tá com um vidro, assim, ó. Aqui é o vidro e aqui é ela. Tá com um sabãozinho no vidro. E ela tá mostrando... Os peitos. Tipo, não tem tarja. É os peitos ali. Não é mesmo. Vocês estão bem? Estou bem. Nossa, ela tá assim, ó. No vidro, assim, ó. Uhul. Vocês estão bem. Sim. Gente. Você senta de novo lá? É, chat. Ela tá lavando o espelho com os peitos pra fora mesmo. Muito trabalho. Ai, minhas tetinhas. Não, gente. Não, velho. Então, não, 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 não. Eu vou pular isso, mano. Thumb. Adivinha de que vis a vitamina? Aí tem ela fazendo a vitamina aqui. Ela de ladinho assim, mostrando a tetinha assim. E ela tirando a calcinha. Foda-se. Caralho, velho. É o Eminem, mano. A mina fala mais rápido que o... Nossa. Agora eu vou tomar um banho. Vai tomar um banho, entendeu? Tem que tomar um banho depois do pós-treino aí, ó. Bora. Não quero ver. Não quero ver muita falação. Quero ver... Quero ver a limpeza, a vitamina, entendeu? Nossa, só escuta o que ela vai falar. Ah, eu quero chorar, velho. Gente, eu quero chorar, mano. Eu gosto de leite e sêmen. 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 Desnata. Eu tô pensando até agora na... Eu gosto de leite e sêmen, mano. Será que é pra fazer os seus gadinhos felizes? Nem sei. É um questionamento muito incrível. Ah, não, mano. Ela tá tomando a vitamina e a vitamina tá caindo assim. Ela tá gostoso. E do ladinho assim, as tetinhas aparecendo. O que ela tá fazendo de pé aqui? Ó, o look completo. Eu vou levar dois aos pés. É por vocês que assistirem até aqui o final. Eu vou tirar essa calcinha aqui. É branca e bolinha preta. Por que um vídeo de vitamina se transformou num vídeo dela tirando a calcinha? Ela tá tirando a calcinha mesmo, chat. Será que ela vai jogar a calcinha na minha cara? Mas ela tira. Faz um girinho. Faz assim, ó. Fez assim. E jogou. Errou. E faz ainda assim, ó. Limpando a cozinha. Chat, esse daqui. Eu ia fazer um react, pá. Tudo bonitinho. Não sei o que. Mas ela limpando a cozinha padrão. E o que me impressionou, de verdade mesmo, foi a thumb. Só que aí a thumb, ela mudou. Mas eu já tinha deixado salvo pra fazer esse vídeo. Contextualizando do contextualizando. Tá aí na tela pra vocês nesse exato momento. Limpando a cozinha. E ela de quatro. Eu não vou falar mais nada. Eu vou pular assim. Eu vou pular assim. Ela lá pulando o quarto e se divertindo o moinho. A felicidade, ela... Tá no ser humano. Ela tá... Foi que assim, ó. De assim, ó. E tá o cu assim, ó. Aqui o cu assim, mano. Limpei a tampa do fogão. E olha a porra que essa mina tá fazendo. Ela tá, mano. No estilo Homem-Aranha, em cima do fogão, com as pernas abertas. E lavando bem na parte, assim, da... Da... Chavasca, mano. Ó a thumb, mano. Ó a thumb. Ela mostrando uma fucking bunda gigantesca. No fogão, mano. O mais incrível de tudo, é que todas elas têm Patreon. O que significa que... Elas não tão fazendo vídeo pra criança. Como algumas pessoas podem falar que elas tão fazendo. Coisa do tipo. Tão fazendo pra cara fracassado. Cara merda. Que vai bater uma. Pra vídeo de faxina na internet, mano. E o YouTube. Você nunca vai fazer porra nenhuma, não, mano. Na moral, velho. Ok. Entre o ponto de que ela não tá fazendo pra criança ou algo do tipo. Mas a grande maioria das pessoas que consomem o YouTube. São crianças. Logo. Uma hora ou outra. As crianças chegam. Nesses vídeos. Vão chegar. Vai ser recomendado. O YouTube tá, tipo... Foda. Não tem nem restrição de idade aos vídeos, mano. As minas tão mostrando a banda peito na thumb, no vídeo. E o YouTube cagando, velho. Você tá dando dinheiro pra eles? Então tá tudo bem. YouTube. Na moral, YouTube. Vamos arrumar essa porra. Se não, mano. Eu tenho realmente medo das próximas coisas soft pornis aí. Ou pornis que vão chegar, mano. Porque as pessoas tão loucas, mano. Eu vou embora daqui que... Meu QI, mano. Ele baixou mais do que já é baixo, mano. Eu vou embora, velho. Tchau, chat. Editor, me fala aí se você ficou de pipi duro ou com QI abaixo de um... Ou com medo. Sei lá, mano. Porque eu vou embora, velho. Tchau, chat. Nossa. No coração, velho. Ufa. Agora que eu já saí do soft porn aqui com alguns neurônios a menos. Lembra quando eu disse que alguns meses atrás eu fiz um vídeo de faxina? Pois é, eu fiz. Só que pra mostrar isso daqui, eu iria matar a minha reputação na internet. Mais do que ela já tá morta, pra ser sincero. Mas tá aí por aí na internet. Quem sabe alguém encontre seria muito engraçado. É um enigma aí pra vocês encontrar, mano. Mas no resumo geral, o meu vídeo pegou 543 mil views. Na qual o título é padrão. E obviamente, eu não vou falar. Porque vocês vão achar, vocês pesquisar o título, né? Depois que eu postei, o YouTube simplesmente não fez absolutamente nada. E em duas semanas, o meu canal de faxina, ele tava monetizado. E agora que já faz alguns meses que eu postei. Um vídeo com 543 mil views. Me rendeu exatos 3.223 reais. Fazendo absolutamente porra nenhuma. É só eu me mostrando de costa. E imagina se eu fosse mais gostoso e parecesse realmente uma mina. E eu tava rico, certeza absoluta. E manos, nos comentários dá pra notar que tá longe de ser alguém procurando vídeo de faxina. Porque na grande realidade, quem procura esses vídeos, são só pessoas que tão caçando um soft porn pra se mastur... São uns caras fracassados, mano. E sendo sincero, o que eu mais escutei foi... Obrigado, velho. Olha pra mim. É óbvio que eu sou elegante, eu sou sexy, mano. O que o cara não sabe é que eu sou um homem. O que é melhor ainda. Não sei se ele vai gostar. Nossa, que bebê, hein? Ô, bebê demais, mano. Carinha e corpo angelical. Nem tenho meu bigodinho nesse carro, não. E uns emoji aqui aleatório de coração, beijo, foguinho, beijo... Mano, o que esses caras tem na cabeça, velho? O que me fez pensar realmente que essas mulheres fazem, porque é muito fácil ganhar dinheiro. O YouTube, ele não liga pra isso. E o homem é o bicho mais burro do planeta. Daí é só você falar, Oi, amores, tudo bem com vocês? Daí empina a bunda, mostra um pouquinho do peito. Num ângulo de câmera que favorece mil por cento. Que tá feito? Eles acham que vão ser amados pra sempre. Porque provavelmente é só uns caras carentão, mano. Mas, o senhor fracassado, deixa eu só falar um negócio. Se você assiste vídeo de faxina e tem mais de 20, 30, 40, 50 anos, saiba que, na real, ninguém ama você que assiste vídeo de faxina. Na real, as mulheres, elas só tão arrancando o seu dinheiro mesmo, mano. Tu é burro e não percebe isso? E, às vezes, pessoas como eu também tão ganhando grana em cima de você, velho. Porque, afinal, 3 mil reais é uma grana. E, no final do mês, deu pra pagar as minhas contas. Enfim, manos. Meu QI diminuiu, fazendo o react. Mas, me fez pensar somente uma única coisa. O YouTube, ele é chato com muita coisa. Mas, pra esse tipo de coisa, simplesmente, eles fecham os olhos. O que, na real, é bem triste. E não tem o porquê disso. Porque eles cagam tanto pra isso. Essa merda, como eu disse, é um conteúdo feito pra fracassados verem e se satisfazerem. Tanto que, em quase todos os vídeos desse estilo, as mulheres têm lá o Patreon. Que serve pra esses caras pagarem pra ver o conteúdo adulto sem tarja. Tipo, as minas, além de deixar a parada toda explícita, deixa também um link lá, falando, ó, YouTube, ó. Tá vendo esse link aqui? Então, é o meu link, que eu fico pelada, pros caras me pagarem, mano. Ó, YouTube, mano. Para, véi. Abre o olho, véi. Abre esse olho, mano. Ele fazendo isso, cada vez fechando mais os olhos, só serve pra cada vez mais as pessoas fazerem esse tipo de conteúdo. E transformar cada vez mais esse sitezinho vermelho num site pornô. Então, se você se deparar com algo parecido, por favor, mano. Sério, denuncia, faz alguma coisa, porque caso contrário, você ver isso e achar que é normal, vai por mim. Daqui a alguns anos, o YouTube deixa de ser YouTube e vai virar o novo YouTube. E é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem ou não, deixem embaixo nos comentários, que com certeza eu vou ler, que vai ser bom demais responder. E é isso. Já falei demais. Valeu, falou e é nóis. Até a próxima. E fui. Beijão. Tchau. 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 Tchau.